Oi, eu sou a Ana Martins e hoje a gente vai falar sobre o livro 1984, do George Orwell. Bom, esse livro eu li, ele é uma releitura pra mim, né, eu li no ano passado, 2017, e essa edição aqui é um presente do meu amigo Robert. Mas eu já tinha lido esse livro quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, na biblioteca da escola, e o que eu me lembro desse livro é que ele foi um dos melhores livros que eu já tinha lido em toda a minha vida. Claro que a minha vida tinha 13 anos só de existência, mas foi um dos livros que eu mais gostei de ler, e eu tenho, tive uma memória muito boa da leitura desse livro, e quando eu reli, eu revivi tudo isso, né, eu vi que, não, eu não tava errada com 13 anos, é um dos melhores livros que eu tinha lido mesmo. E eu fiquei muito feliz de ter ganhado ele de presente, porque agora eu tenho ele na minha coleção, e eu acredito que se vocês ainda não leram esse livro, uma das melhores coisas que vocês podem fazer na vida de vocês é ler, porque ele é um dos melhores livros que todo mundo vai ler nas suas vidas, pra sempre. É um livro maravilhoso, ele é muito, muito bom. E vamos lá. Esse livro, ele foi lançado pelo George Orwell em 1949, se eu não me engano, e ele fala sobre o ano de 1984, que é um futuro distópico, e é um futuro no qual não existe mais a liberdade. A liberdade é um conceito que já nem existe mais, não é nem mais pronunciado, as pessoas não têm mais noção, não têm mais ideia do que é serem livres. O governo, ele comanda a vida das pessoas, e elas existem ali pra obedecer regras que foram impostas por esse governo. Bom, nesse futuro distópico, nesse planeta Terra distópico, o mundo é dividido em três grandes territórios, a Eurásia, a Lestásia e a Oceânia, ou Oceania, que é onde vai se passar a história do nosso personagem principal, que é o Winston. Na Oceânia, o Winston, ele vive no que seria Londres, num território que, por um período de tempo, ou pelo que ele se lembra, era Londres. Lá é também a sede do partido. Na Oceânia, quem comanda a vida das pessoas é o partido. E o partido, ele é representado, ele é personificado na figura do grande irmão. O grande irmão, ele é a figura política daquele lugar, e todo mundo tem que amar o grande irmão, respeitar o partido, obedecer o que o partido manda, seguir o partido, participar de comícios, atividades e grupos que estão ali pra zelar pelo partido. E a grande tarefa do mundo é a guerra. Porque esses três estados, nesses três pedaços, nesses três territórios, eles estão constantemente em guerra. Então, por vezes, a Oceânia é parceira da Lestásia em guerra contra a Eurásia, por vezes, eles são parceiros da Eurásia em guerra contra a Lestásia. E a guerra é o que motiva ali o partido, e as grandes produções, as produções que ocorrem em massa, são de mansão, de aviões e coisas assim, pra que haja a guerra, as pessoas irem movidas pela guerra, porque o partido diz que é assim que tem que ser. E o Winston, ele é o nosso personagem principal, e ele trabalha pra um dos ministérios do partido, né? Ele trabalha, se não me engano, pro Ministério da Verdade. Isso é uma outra coisa que ocorre no livro. O autor, ele coloca os ministérios, que são ali quem auxilia o partido como um todo a governar. Aí tem o Ministério do Amor, que é responsável pelas torturas, e o Ministério da Paz, que é responsável pela guerra, e o Ministério da Verdade, que é o responsável por espalhar as mentiras do partido. E é nesse ministério que trabalha o Winston. O Winston, ele trabalha num setor, numa área por ali, que faz a alteração dos documentos antigos, pra que aquilo que o partido prega tenha sido sempre verdade. Então, por exemplo, se algum tempo atrás foi publicado num jornal que a Oceânia era parceira da Eurásia, em guerra contra a Agostásia, e hoje em dia é o contrário, então o partido não errou. Quem errou foi o jornal. Então o Winston, ele é um encarregado por pegar aquela matéria do jornal e faz as alterações pra que aquilo que era verdade no presente, pra que aquilo que é verdade no presente, tivesse sido verdade no passado também, pra que aquilo que tivesse sido sempre verdade. E é isso que ele faz. Mas o Winston, ele sempre foi diferente. Aqui nesse futuro, o partido, ele mexe com a cabeça das pessoas de uma maneira que ninguém tem presente, passado, futuro, ninguém tem afeto pelos filhos, pelos irmãos, pelos pais, por ninguém. Então, mas o Winston, ele tem umas pequenas lembranças da infância dele, da mãe dele, ele tem umas lembranças, mais ou menos, de como era a vida dele antes de tudo aquilo que estava acontecendo acontecer. Antes do governo ser daquele jeito, antes da vida ser daquela maneira. Então, ele se sente deslocado, mas ele não pode demonstrar que ele está deslocado, porque as pessoas aqui, elas somem por motivos muito, muito boos. e elas somem por motivos que o partido inventa, ou elas são denunciadas por pares. E uma vez que uma pessoa desaparece, uma vez que uma pessoa some, é como se ela nunca tivesse existido. Então, assim, filhos denunciam os pais por algum comportamento subversivo, e esses pais somem, e depois você nunca mais fica sabendo onde que essas pessoas estavam, elas são substituídas e nunca mais mencionadas. Então, ele não pode demonstrar o quão deslocado ele se sente, porque isso faria com que ele sumisse. E ninguém sabe em que termos as pessoas somem, né? Se elas simplesmente somem, se elas são torturadas, o que que ocorre? Porque é uma verdade sobre a qual ninguém quer comentar, ou ninguém comenta porque não se importa. E o Winston, ele se sente muito deslocado nesse universo, ele não pertence, né? Ele não está inserido ali, ele não ama o grande irmão, ele não se importa com a guerra, ele não está nem aí com o Kilton. E ele vai conhecer uma menina que é a Júlia. E eles vão ali, de uma certa maneira, perceber que eles têm aquele relacionamento no qual eles não se encaixam. E aí eles vão viver ali uma história de amor no meio dessa sociedade que é tão sufocante. Esse livro, ele é muito, muito bom. Eu disse isso várias vezes, mas é o tipo de livro que vale a pena você ler, porque ele vai fazer você pensar. É um livro que, assim, você não consegue... Ao mesmo tempo em que você não consegue parar de ler, porque você quer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, você não quer pegar ele, porque ele te traz uma angústia. Você fica angustiado, você fica inquieto. Tem umas coisas aqui que são escritas que são tão inteligentes e elas foram escritas de uma maneira tão amarradinha que você não imaginaria que alguém escreveria uma coisa assim tão boa. Eu gostei muito desse livro, eu gosto muito dessa leitura. Na verdade, esse foi o único livro do George Orwell que eu li. Eu nunca li os outros livros dele. As pessoas falam muito, muito bem de muitas coisas que ele escreveu, né? Na Revolução dos Bichos e outros livros. Mas esse foi o único livro dele que eu li. Ele também está no nosso desafio de leitura da Rory Gilmore. Não sei se você já está participando, mas se não estiver participando, eu tenho uma planilha aqui para você baixar, para ir controlando os livros desse desafio que você está lendo. Mas ele também está naqueles livros, naquelas listas de 100 melhores livros da literatura, os mil e um livros que você precisa antes de morrer. Então, esse é um livro que é muito importante. Ele foi escrito num momento muito importante da história, né? Ele foi lançado em 1949. Ele causou muito rebuliço quando ele foi lançado, porque ele fala disso, né? Desses regimes totalitaristas que estavam surgindo na época. E é muito fácil de relacionar o que está nesse livro com coisas que já aconteceram na história e com coisas que estão acontecendo até hoje na história. Então, aqueles regimes, sabe? Mussolini, Hitler, aqueles regimes da União Soviética, alguns regimes que estão ali até hoje. E sociedades que privam aquilo que é o mais importante que a gente tem, que é a liberdade. A liberdade da gente falar o que a gente quer, da gente sentir o que a gente quer, da gente se expressar. A liberdade de você gostar de alguém nesse universo, você não era permitido gostar de alguém, porque você não gostou de ninguém. A união de um homem e uma mulher já era possível para fins de procriação, para você cumprir o seu dever com o partido, que era dar mais homens, mais pessoas para os exércitos e tudo mais. Isso é muito triste, né? Você saber que não tinha nenhum relacionamento de afeto, que todo mundo era prisioneiro. nesse universo existe uma TV que fica nas casas das pessoas e essa TV se chama Teletela. Ela tem uma visão de tudo o que acontece no espaço. Aquela TV está assistindo as pessoas e passando as informações das pessoas para o partido. E não é a função que a TV tem no nosso universo, né? Que a gente sente e assiste a tela. Não, naquele caso, a tela está assistindo as pessoas. E isso é um sinal de que as pessoas não tinham liberdade de ficar em casa, não tinham liberdade para comer, não tinham liberdade para pensar, não tinham liberdade para falar durante o sono. E isso é muito perturbador. Muitas coisas que a gente vai ler nesse livro são muito perturbadoras. E elas são perturbadoras porque elas poderiam ser reais. Tudo poderia estar acontecendo. Isso pode estar acontecendo. Enquanto a gente está aqui conversando, isso pode estar acontecendo. Enfim, eu gostei bastante desse livro. Eu já falei isso um milhão de vezes, mas é muito verdade. Foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Foi um dos melhores presentes que eu ganhei também na minha vida. Eu adorei ter ganhado esse livro porque eu já tinha lido ele, mas eu não tinha na minha coleção. Então eu fiquei muito, muito feliz. Eu espero que vocês possam ler esse livro. E eu espero que quem já leu, que tenha gostado, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de livro, se você já gostou, se você já leu, que parte você gostou mais. Não se esqueça de se inscrever no canal. Quem está inscrito, assiste sempre primeiro. Tem vídeo novo mais ou menos toda semana. Dá o seu like se você gostou do vídeo. Comenta aqui embaixo se você não gostou de alguma coisa do porquê que você não gostou, para tentar melhorar para as próximas. Ativa o sininho que tem aqui embaixo porque ele vai te avisar quando eu tiver vídeo novo do canal. E é isso. Não se esqueça de me acompanhar nas minhas redes sociais. Estou na Marte em todas elas e deixo elas sempre por aqui. Um beijo e tchau.